E aí, Naga, onde você tá? Tô aqui na corda batendo uma bola. Eu acho que os homens vão entrar aqui dentro, porra. Cadê o drama? Aí, drama, dá um tapa no radinho aí. E aí, moleque, tô na escuta, vamos mandar voltar tudo de ré. Cadê o bolinho? E aí, bolinho, tá vendo aí, moleque? Eu tô trepado, vamos sentar o dedo nesses vermes. É tudo nosso. Os vermes já era, os vermes já era, editou, viu e botou fé. Agarra, entrou aqui, nós mandou voltar de ré, de ré, de ré. Nós temos fuga de Falcão e Teneré, de ré, de ré. Se tu não te ligou, a garrafa, nós não aguenta. Só na primeira esquina, nós bateu, foi logo oitenta. Pagar com essa RR, eu pra minha R1. Olhei no retrovisor, garra, eu não vi nenhum. O bagulho é muito louco, escute o que eu vou te falar. Eu e bolinho nas garupas, só trocando de a cá. Teneré, de ré, de ré, fazemos fuga de Falcão e Teneré, de ré, de ré.